E aí E aí Olha E aí E aí E aí E aí e aí Lá, oi, tão firmando ai, com oi E hoje, tem primeiro e Ivanil do Lá, ó Cantando bingo, Ivanil daípei As que ele foi expulso lá Mais alguém expulso lá Expulsaram o.. Colerinho baldemir Expulsaram o baldemir Muita calma nessa hora, muita calma Tem que saber, né? Essa a BPD Tá limpo e acalmando pra mim, mas o tempo passa o melhor do nosso gol o melhor do meu e o melhor do gol o melhor do nosso jeito o que é isso o melhor foi lá começar com o João o melhor do nosso jeito o melhor do nosso jeito o melhor do nosso jeito foi uma falta a torcida assina o jogo de Sarpada acendeu o respetor acendeu o respetor E agora o goleiro acaba de ter o imposto do gol do que ele que acha? Eu acho que... não sei, eu fiz café, porque tudo pronto... Eu acho que o joelho do juiz tem envergadura moral pra estar fazendo uma coisa dessa? Eu acho que não, porque ele está todo mundo presente com ele, né? Eu acho que tem. Vamos ver, vamos ver o negócio aqui. Ligão, agora o Cláudio ali junto, preparando a jogada ensaiada Eles ensaiam assim, até o dia, no Lago Azul Ligão, bateu? A bola feriu na barriga Não, 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 não Bateu, jogada ensaiada Tira, Léo